O decreto estadual suspende nos próximos 10 dias o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que haviam flexibilizado a abertura na segunda etapa do plano de convivência com a Covid-19. As lojas de produtos e aviamentos e vendas no atacado só poderão funcionar como ponto de coleta. Os estabelecimentos do varejo apenas um sistema delivery e as óticas voltam a ficar fechadas até o próximo dia 5. A gente espera que esse período seja curto e breve para que nós possamos retomar toda a atividade comercial de uma forma sensata para que a gente não venha a estar nesse vai e volta. No primeiro dia do decreto, os comerciantes do centro da cidade, do Parque 18 de Maio, obedeceram as regras, principalmente por conta da presença da polícia nas ruas. Apenas os chamados serviços essenciais estavam funcionando, mas o PROCON estadual encontrou irregularidades esta manhã em quatro pontos de coletas de alimentos, que também são considerados essenciais. Os estabelecimentos não estavam orientando as pessoas a não consumirem no local. Nesta lanchonete, não houve problema com a fiscalização, porque estavam seguindo as recomendações do decreto. No momento, a empresa está trabalhando com delivery. Os clientes chegam aqui e a gente trabalha como coleta. O cliente vem, pega o alimento e vai embora. A gente não pode deixar os clientes entrarem para consumir aqui dentro. Para este representante da SIC, os comerciantes foram mais uma vez prejudicados com a restrição para evitar aglomerações das pessoas, mas que acaba impactando diretamente no comércio de Caruaru, que já estava preparado para um novo normal com segurança. Com o plano de flexibilização apresentado pelo governo do estado, todos aqueles empresários aqui da nossa região se prepararam, reconvocaram seus colaboradores, seus funcionários, que estavam com contrato suspenso ou então com jornada reduzida. Aquelas áreas de trabalho, as lojas foram todas preparadas, foi atualizado os estoques e a gente estava preparado para essa retomada. E de uma forma, sem nenhuma comunicação prévia, sem nenhum levantamento técnico, científico, dessa dificuldade aqui da saúde, aqui da cidade, tomam a decisão de restringir mais a atividade econômica. Isso prejudicando uma região, uma cidade, onde mais de 50% dos seus negócios vivem da informalidade. Obrigado.